Caião, parece que ao ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ou não me acrescenta muita coisa, ou surgem mais dúvidas e medos acerca de Deus. O Deus da Bíblia, inclusive Jesus, parece muito, ele coloca grande, exigente e punitivo. Eu já li alguns textos no portal caifabio.net, já vi seus vídeos, já vi outros pastores e padres falando, mas parece que eu não tenho jeito, às vezes parece que as pessoas não leem a Bíblia do mesmo jeito que eu leio. Eu não sei como é que vocês veem Deus, Jesus, como alguém tão bacana como dizem ser, e não como alguém vingativo, exigente, que pune quem não acredita nele. E agora, Caio? Bom, agora, meu filho, eu oro para que o Espírito de Deus abra teu coração, né? Porque eu vou brigar contra o teu olhar epistemológico? Eu não vou, eu olho para Jesus e vejo ele mandando amar o inimigo, orar pelo que me persegue, perdoar todo mundo, perdoar o planeta inteiro. Porque as pessoas são alienadas, não sabem o que fazem. O inferno para ele, até o inferno para ele tem saída. Ele vai e visita, diz Pedro, os espíritos em prisão e os liberta. Tudo nele tem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A graça de Deus é maior do que a vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele chama todos a ele mesmo. Só não vem a ele aquele que endiabradamente não queira. E esse tem até a escolha de ir morrendo, morrer. Agora, o mundo é como é e você é como você é. De modo que eu sinto muito que os teus olhos sejam tão maus. Porque é um problema do teu olhar, meu filho. Onde você vê só vingança, eu só vejo misericórdia, graça. Eu só vejo perdão. Eu só vejo advocacia gratuita. Eu só vejo exortação aos hipócritas. Hipócritas, aonde eu vejo Jesus severamente é contra a hipocrisia, mentira. Ele enfrenta os que esmagam os homens e liberta os cativos e oprimidos. Agora, eu não sei de que lugar da vida você olha o mundo. Deve ser de um lugar muito esquisito. De modo que o que você está me falando não tem nada a ver com Jesus, mas tem tudo a ver contigo. Tem tudo a ver com o teu olhar de vingança. Tem tudo a ver com o teu olhar de não perdão. Quem tem dificuldade para não se vingar é você. Quem tem dificuldade de perdoar é você. Quem tem dificuldade de ver o bem na vida é você. Quem tem dificuldade de encontrar misericórdia em Jesus, tem que olhar possivelmente bom para o resto da vida e para o próximo. Se nem Jesus passa no teu escrutínio, quem passa no teu escrutínio? Quem vai passar? Quem é salvo diante dos teus olhos? Deus me livre de ti. Deus me livre do teu olhar. Deus me livre do teu julgar. Deus me livre do teu condenar. Deus me livre da insuportabilidade das tuas conclusões. De modo que, ao me falar sobre isso, eu agradeço de todo o coração a sinceridade da confissão acerca de você próprio. porque, ao falar de Jesus, você falou de si como jamais falaria num divã de psicanálise. como um amigo meu, que me falou que não conseguia pensar em Jesus nem em Deus. Porque toda vez que ele pensava em Jesus, ele se sentia sendo enrabado. Enrabado. Se tivesse um pinto entrando por trás nele, aí ele falou que parou de orar e de se ajoelhar. Primeiro parou de se ajoelhar para orar, depois parou de orar. Bom, ele tinha sido criado num colégio religioso, onde tinha uns padres com as batinas longas e um monte de pedófilos que gostavam de bulinar garotinhos. Sabe lá quanta dedada, molestada, tentativa de outras coisas o rapaz não sofreu. Eu mesmo falei para ele, por favor, esquece Jesus, esquece Deus, esquece tudo isso, porque ele não se esquece de ti. O importante na vida não é se eu me lembro de Deus, o importante é que ele se lembre de mim. Tá tudo certo. O importante não sou eu que dou nada para Jesus, é de Jesus que vem as coisas. Então, olha, por favor, esquece Jesus, porque ele não vai se esquecer de ti. Se você tem problemas e aí... Quando você pensa em Jesus, o que vem na sua cabeça é o seu pai vingativo, o seu avô perverso, sua família escrutinadora, teus professores esmagadores, ou tuas experiências religiosas castrantes. Se é isso tudo, pelo amor de Deus, esquece Jesus. que ele não esqueceu de ti. Até o dia em que você amadureça um pouquinho mais para separar uma coisa da outra, porque, por enquanto, você está certo quando diz, eu não sei como é que vocês olham para Jesus e veem amor, se eu só vejo vingança. O que ele disse? Ele fala exatamente sobre Jesus e como que ele vê. É interessante. Você quer ouvir? Claro. Ele fala assim, Jesus condena as virgens da parábola que não se prepararam, condena brutalmente, sem misericórdia. Mas nenhuma puta ficou fora do reino de Deus, ele não consegue ver isso, que aquilo é só uma metáfora para você andar aberto de olho vigilante na vida, não ser bobo. Ele não entende metáforas. Não entende metáforas. Ele não entende. Ele não vê que, ele adverte as virgens e salva todas as putas e meretrizes que precedem esse amigo do reino dos céus e precedem a mim também. O que mais? Condena brutalmente, sem misericórdia, o indivíduo que escondeu seu talento na outra parábola. Como é que ele sabe que a sem misericórdia é só uma parábola? Ele não entende parábola. Ele não entende. A vida não existe como parábola, como advertência. Isso. A advertência para ele é a sentença final. Exortação para ele é uma guilhotina. Isso. Ele não consegue ver a exortação como caminho de vida. Isso. Só interpreta contra ele, definitivamente. Condena eternamente o rico que de fato se omitiu em relação a Lázaro na parábola. Como é que ele sabe o que é eternamente? Sem oferecer nenhuma perspectiva de arrependimento depois que esteja assim contra condenado e aparentemente lúcido acerca do erro que cometeu em vida. Pois é. Como é que ele sabe o que é eternamente? Aquela é só uma parábola tosca. Para que todo ser humano tosco enxergue. Porque o mundo é tosco. A parábola é tosca. Porque nós somos toscos. Tão toscos que pensamos que eternidade é um tempo sem fim. O cara não tem a reflexão de pensar que o eterno é o antitempo. Não é o tempo sem fim. É o não tempo. Então alguém que é jogado na eternidade é jogado justamente no não tempo. Onde tudo pode mudar sem tempo algum. Em menos do que um estalo. Não entende. Ele não entende. É. Jesus ainda manda os discípulos sacudirem a poeira dos pés contra uma cidade se a mesma não os receber. E ainda diz que... E diz para que se tema, aspas, aquele que depois... Porque no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquele lugar. Tem poder para lançar no inferno. É, agora Sodoma e Gomorra se levantará no juízo e julgará um monte de outras coisas e de outros grupos. Porque na realidade, no evangelho, Todas essas advertências são para a gente se acordar da morte. Para nós nos acordarmos da morte. Mas no final, você vê, é todo mundo que nem sabia de Jesus ou do evangelho ou de Deus. Ser chamado de bendito do pai. Entra para cá porque eu tive fome e tu me deste comer. Tive sede e tu me deste beber. De modo que o indivíduo só recebe qualquer experiência má se praticar o mal. Não há nenhuma vingança quando eu, fazendo o mal, recebo o mal. O mal não vem a mim como vingança. Vem a mim como resultado da minha prática. Sendo que essa prática ainda carrega a possibilidade, Que é o que ele não enxerga, do lago de fogo lá no Apocalipse. Lago de fogo é uma bênção. Porque até o diabo, o falso profeta, todo o mal é instinto. É um caíno não nada. Não são. Não há resíduo de coisa alguma. Para mim, para quem existiu contra o amor e contra a vida, Ter como destino eterno o nothingness. O nada, 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 sem consciência de si. O não ser. O des-existir. Nesse sentido, é a maior bênção da existência. É aquele lago de fogo. Mas é que ele, ele não sabe lidar com símbolos. Ele é um indivíduo parado e fixado Nos elementos que não são de natureza fixa, Como metáforas, símbolos. Você vê que ele não mencionou Uma relação pessoal de Jesus com ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Nenhuma fala... Não tem uma fala relacional. Não. Ele condena as virgens. Não, não tem nenhum Pedro que negou. E aí, não, pode vir. Continua. Cuida bem dos meus cordeirinhos. Te arrepende. Não tem... Ele não entende que aquele que disse Você deve perdoar até 70 vezes. 7 num dia. Não é alguém que fica impedido de perdoar Porque alguém morreu. Ou seja, esses caras não entendem Que ao Senhor pertence o perdão. E a misericórdia. Ele aplica a quem quer. Seja nesta existência ou em qualquer outra existência. Uma coisa que a religião fez para encurralar o povo na porta da igreja Foi dizer, se arrependa-se antes da sepultura. Porque se você não for batizado antes de morrer, você vai para o inferno. Então, aquilo que é a linguagem cabrestante da religião, está na cabeça dele como se fosse de Jesus que isso procedesse. E ele é tão simples de pensamento que não sabe a diferença entre tempo e eternidade. A eternidade é o não-tempo. Quando alguém é condenado à eternidade, não é condenado a uma tortura de tempo sem fim. O cara é condenado à possibilidade de um arrependimento que mude a perspectiva dele Ou então ele cai no que se diz no livro de Gênesis. Morrendo, morre. Em morrendo, morrerás. É o que está escrito lá. Agora, não sou eu que vou conseguir convencê-lo disso. Isso é um bloqueio muito mais profundo. E a Bíblia para ele é um dano, né? É, ele está falando de si, do trauma que ele tem com a Bíblia, com Jesus, com o Evangelho. E enquanto esse trauma estiver aí, eu vou falar aqui do amor de Deus e mostrar o amor de Deus, mas ele não vai entender nada. Porque ele também está incapacitado de entender relações de amor, que não sejam só de adulação. Sim. Ele precisava ver a relação com os pais dele, eu não sei qual é a idade dele, mas como foi a relação ou como é? Se ele é aquele tipo de filho que ou o pai adula ou o pai é mal, ou a mãe faz a vontade dele ou ela é perversa. Porque tudo indica que ele seja uma pessoa assim. Se ele não receber afirmação validadora em qualquer que seja a direção, ele se manifesta contrário a qualquer que seja a forma de disciplina. Ele não entende a disciplina como amor. Ele não entende a exortação como amor. Ele não entende o cuidado, o vigiai, como amor, como carinho. Eu não sei nem se ele é pai. Não, ele é novinho. Porque quem é pai entende isso. Deixa eu ver se eu acho. O pai ama e todo pai que ama disciplina o filho a quem ama. Corrige, usa a vara. A paternidade, a prática da paternidade ensina o sentido de todas essas parábolas para qualquer pessoa. Mas me parece que você é de uma geração onde a contrariedade e a frustração são tidos como elementos completamente negativos. E é o que eu daqui acho que esteja em você. Sim, Caio. Mas eu não posso passar desse ponto e o nosso tempo acabou. Acabou, Caio. Infelizmente, acabou o nosso tempo. É. O que você ia procurar aí? Eu estou procurando a idade dele aqui. É. Eu acho que ele tem 22 anos. É bem novinho. É um garoto, é um garoto. É, não... E é solteiro. Não sabe, nunca trocou fralda suja de cocô. Nunca deu palmada numa bunda. Nunca teve que dizer não para aquele querubim que é teu filho, que você ama e que não vai poder fazer aquilo. Isso, Caio. E não vai mesmo. Ainda está lidando com as frustrações familiares dele, transferindo para Deus e para Jesus. Isso. E, infelizmente, a gente não pôde falar de Jesus para você, mas eu pude falar, todavia, de você para você mesmo, acerca do que você me disse sobre Jesus. E, infelizmente, a gente não pôde falar de Jesus.